Salve tropa, seja bem-vindo no meu canal, quem chega é o Ricardo, gratidão e Deus abençoe sempre, demorou meus parceiros? Vamos dar continuidade no meu modo carreira, EA FC 24, o novo FIFA, demorou? Estamos jogando pelo River Plate, tropa, é isso mesmo, no último episódio, Vencemos no finalzinho, uma partida valendo 3 pontos pela Copa de Primeira, demorou rapaziada? Agora aí vamos ter mais uma partidinha pela Copa de Primeira, por enquanto se encontramos em primeiro com 30 pontos, Lanús com 24, Talheres vem com 20, nós vamos jogar contra o Talheres que se encontra em terceiro, demorou meus parceiros? Vamos que vamos hein rapaziada, se você aí não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele like, demorou? Tamo junto e gratidão, eu vou pular o treino porque eu me encontro no time titular, como vocês podem ver no canto superior da tela, do lado esquerdo lá, no time do Martinho Demitieles, demorou? Vamos que vamos, pular a partida e ir pro jogo, sem muito mistério, O pai titular aí na meia esquerda, demorou rapaziada? Juntamente com o Ignacio Fernandes no meio e mais a frente o Borna, Olha aí ó bravo, vamos pra cima, dentro de casa, é o grandioso, o estádio nosso demorou, mando nosso, então respeito, objetivos da partida, Obtenha no mínimo 7,5 de nota na partida, obtenha uma taxa de posto de bola de no mínimo 60%, meta aprimorada 65% e faça no mínimo um golzinho, demorou meus parceiros? Vamos tentar cumprir os três objetivos da partida e o mais importante, sair com os três pontos, com a vitória, pra torcida ficar louca, tem saída, demorou rapaziada? Vamos que vamos, que Deus abençoe, e pra cima que vai. Passa, filho. Bora, trabalha ela. Ali já se faz um pouco. Já se faz um pouco. Hummm. Vacilei, vacilei. Conduz bem já no campo inimigo. Boa, mas recuperei ali, atrapalhei e não deixei o cara jogar, né? Importantíssimo. Bora. Um corte, leu bem o lance. Boa, moleque. Boa, tem que brigar. Ah. Esqueceu a bola, meu jogador ali, não sei o que aconteceu, troca. Casa cheia. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, colocou pra correr, faltou, né, professor? É o mínimo. É o mínimo. Que que é isso, hein? Benavits. Gastão Benavits que fez a falta. Pra que isso? Aos 14 minutos, a lateral, coloquei pra correr, ele pegou o tornozelo. Tá mostrando que não vai acessar esse tipo de entrada. E vamos, deixar pra outro bater essa. Direto pro gol. Toma. Aba Maria, tirou tinta. Valeu, professor. Muito longe, Caio. Tá lá, quase, hein? Passou muito perto. Passou muito perto. Valeu, Caio Ribeiro e Gustavo Vilares. E vamos jogar daquele lado ali, né? Que é o nosso lado e em cima do cara que tá amarelado. Carrega a bola, vai fazendo o que pode. Brincando, né? Sentindo dor claramente fora do jogo. Vai, filho. Quem tá assistindo dor é o bordo. A transmissão daí, Esportes, traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Tá voando. A marcação vai ter que ser dobrada. Salvo, goleiro. Cê louco. Quase, hein? Pra calar a boca dos comentaristas. Boa, molecão. E aí, Ignacio Fernandes. Representem, pelo amor de Deus. Bateu, bola viaja pra área. Tá lá. Que golaço, cara. Pra abrir o placar do jogo. Pra abrir o placar, pra vocês que estão presentes. Estamos juntos. Gratidão. Que testado, hein? Olhei, goleiro. O placar é justo. Lepa. Toma. Tá aí o replay. Rega lá, goleiro. Lepa. Toma. Morreu lá. Não deu chances pro goleiro. No canto ali, na conhecida bochecha da rede. 1x0 pra abrir o placar. River 1, talher 0. Toma. Não deu. Goleirão adiantado. Foi um pouco falha do goleiro e mérito meu. Aos 21, abrindo o placar. Que Deus abençoe, sem. Bora. Vou placar 1x0. Tem que ganhar. Boa. Dias. Desce pro ataque. Ganha campo. Coloca, mora. Uma bobeada. Vai trabalhar esse bura. Não. Gonçalo Martínez. Olha só, cruzou pra trás. Toma. Para do goleiro. Aqui fazia uma pirula, Ricardo. Tá maluco. Tem que matar o jogo. E aí, goleirão. Se você tocasse aqui, você ia ser o goleiro mais arrependido de todos os tempos. Boa, moleque. Boa. Boa. Boa, tá péssimo. Tá meio machucado ali. Não tá fazendo é nada. Eles vão ganhando o campo no ataque. Que que é isso, meu time? Que que é isso? Vai deixar. Boa, moleque. Só pra fácil para o goleiro. Ricardo. Bora. Dividida na bola. Ah, demorou, cara. Demorou, Ricardo. Pensar. Boa, boa. Boa. Tá pegando. Tá sentindo ainda. Não tá fácil. Pressionou bem e cortou. Ah, Ricardo. Vai pra dentro. Tá em choque. Foi em choque ali da marcação. Tem recebido um intervalo. Não passa. O intervalo tá chegando. Vitória parcial apertada. O fator casa prevalecendo até aqui, Caioba. O ataque foi eficiente. O que foi eficiente? O que foi eficiente? Marcou o único gol do jogo até aqui. Porém, pra não correr o risco de passar sufoco... Ah, Ricardo. O que que é isso, menino? Ou logo depois do intervalo. Ganha. Tem que ganhar. Vai deixar os caras diminuírem? Vai deixar os caras diminuírem? Escantei, piscara. Pelo amor de Deus. Vamos dar aquela respiradinha pra dar aquela secada. E os caras querem diminuir aí o resultado e tentar buscar a virada. Os caras querem saber de nada, não. Boa, Ricardo. A jogada parecia ter futuro, mas o Monsenão dá certo. Ah, não acredito. Não acredito. Boa, moleque. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Intervalo de jogo. River 1. Talher e 0. Com o gol do pai. Aos 21 do primeiro. Por enquanto, seguimos firme. O Armani. Goleirão aí. Paredão. Saí trocando um papo com ele ali. Pra acertar a zaga. Mantém firme. Demorou? Bora, tropa. Seja bem-vindo, rapaziada. Quem tá é o Ricardo. Deus abençoe sempre. E bora. Você que tá assistindo, deixa aquele likezinho pra fortalecer. Passou, filho. Vai tá impedido. Tá, tá. Tá impedido mesmo. Certinho, professor. Certinho, professor. Ó. Ai, tá demais, né? Pouco, não. Demorei. Ai, ai, ai. Pensei muito. Coloco, Ricardo. Falta, claro. Mão, né? Mão. Os jogadores partem pra cima do juizão. Vira o jogo. Toma. Toma. Sai não, senão erra. Toma esse 3-1. Calma ela, menino. Olha, ó. Olha o time. O que é isso, time? Pelo amor de Deus. Pegou um cafezinho pro pai aqui. Calma aí, rapaz. Ai, pai, para. Também. Toma. Vixe, time. Vixe, time. Quase tomei um gol. Tomando cafezinho. O guardo do guardo está levantando a placa. Teremos a hora. Logo ali. E lá vem substituição dos dois lados da equipe. Não era pra estar acontecendo esses tipos de lanço, né, Ricardo? Hora 10. Deu batido. Manda a bola pra longe. Boa. Tira, feio. Tira e sai, time. Não. Vai empatar. Atenção. Aparece bem. Tira, time. Para cortar na hora certa. Gonçalo Martínez. Calma, o professor quer que eu volto. Ricardo. Bem na moral. Só na bola corta o passe. Já passou de passagem. Vai deixar? Boa, goleirão. Boa. Que paredão. Que paredão. Inacreditável, ele tá fechando gol. Matias Granevita entrando o Rodrigo. Lá vieram. Que que é isso, time? Arrepia dali. Manda pra longe. Gonçalo Martínez. Que que é isso, Gonçalo Martínez? Tocou em cima de mim, meu. Tô passando, mano. Pelo amor de Deus, filho. Olá. Tira. Sem falta. Tem que voltar a ganhar uma aí, né, filho? Que que é isso? Ah, não. Não acredito. Você tá maluco. Sorte que o cara é grosseiro. É louco? Bate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessa. Vamos fazer falta. Vamos, Pablo Solari. Vamos que vamos que tá embaçado. Boa. Já aperta aqui, ó. Ricardo. Calma. Vamos. Muito forte. Ah, cochilou. A defesa não quer nem saber, filho. Recupera, hein? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Esses últimos 15 minutos foram de muito mais posse de bola dos visitantes. Ah, é nosso. O time tá mostrando que quer empatar o jogo. Tá criando chance atrás de chance. Tá merecendo o empate. E como agora, Caioba, tem que tomar cuidado pra recuperar a posse de bola um quanto antes, amigo. Eita, se você não entra na frente, filho. Pro gol, bateu. Toma. Rave Maria. É o final do escanteio. É pra definir a vitória. Tá magra até aqui. Bora, Ignacio Fernandes. Capricho. Atenção. Escanteio na área. É louco. Deu fazer um golaço pra vocês agora. Depaipo. Foi bem demais. Esse gol fecharia o caixão no finalzinho. Você tá maluco. Perfeito. Lanço perfeito. Movimentação boa. Defesa do goleiro. Pouso ganhamento do vagueiro ali também. Tava como. Melhor ainda. E lá vem outro. Agora devoleio. Mas Depaipo, só o quadro. Toma. Quase. Vilani, o gol não saiu. Boa. Vamos pra cima. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse vôleio. Tem que ganhar, meu filho. Sousa. Vai deixar virar a bola deste jeito. Bora, filho. Sobe comigo. Vai nele lá. Boa. Excelente. Excelente. Eu poderia dominar, amassar no peito. Ajeitar e ler, pô. Mas ótimo capiceio. Boa. Ó. Com força. O goleirão não conseguiu segurar não, troca. Esquece. Lá vem o escanteio na área. Defesa tranquila. Ah, muito fraquinho, Ricardo. Esse foi fraquinho, hein? Pelo amor de Deus. Errou. Bem tranquilo. É louco. Boa. Boa, Ricardo. Boa. O placar tá amado. O limpo de campanha com a vitória. Graças a Deus. A vitória encerra o jogo. Tá lá. Vitória jogando em casa. 1-0 o River Plate em cima do Talheres. Foi suado, sofrido, por um golzinho de diferença. Mas eles saem com a vitória. Futebol é resultado, Guga. E o de hoje foi super importante. Tupa. 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 Boa, moleque. Jogou muito. Você vai ver os aplausos da torcida aí que é... É merecido. Boa, molecão. Boa. Monstro daquele jeito. Não. Representou, rapaziada. Papo reto. Você tá maluco. Toma aquela testada. No meio do cucurucu. Toma esse prêmio. Mais uma vez, melhor jogador da partida. Não cabe espaço pra colocar mais esse troféuzinho, tropa. Pelo amor de Deus. River Plate não sofre gols contra o Talheres. Demorou, meus parceiros? San Lorenzo ganhou de 1x0 do Boca Júnior. E Boca, hein? Que crise. Pancada no cotovelo. Tira a broja de campo por cinco dias. Aquela pancadinha lá que nós falou que ele tava machucado e que ele tava se arrastando, tropa. Confirmada. Demorou? Se machucou. Bom desempenho em partida. Fala sobre seu desempenho na última partida. Eu vou aceitar os elogios. Demorou, rapaziada? É mérito, né? Mérito é mérito, tropa. Tá ligado? E o pai tá como, filho? O pai não quer saber de nada. Tá maluco? Ainda não consegui receber aquela vaguinha na seleção. Demorou, meus parceiros? Isso mesmo. Aí aqui é auxiliar técnico avisando da lesão do broja. Demorou? E a parada é o seguinte, meus parceiros. Eu vou dar uma avançadinha aqui, mas eu acho que... Ah, não. Tem sim, ó. Toma. Toma. E vem... Mais Copa de Primeiras. Dentro de casa. É o grandioso. River Plate contra New Wolfsboy. Demorou? Espero que vocês tenham gostado, tropa. No próximo episódio vai ser Copa de Primeiras. Quartas de Finais. Demorou? River Plate versus News. Vamos que vamos. Que Deus abençoe você do outro lado da telinha. Obrigado por estar chegando até o final. Já deixa aquele like. Demorou pra ajudar muito. E até a próxima. Deus abençoe. Globo. A gente se vê por aqui. Rei Esporte. Gastando inglês.